Bom dia a todos. Hoje, o Banco da Reserva da Nova Zelândia divulgou o seu relatório de estabilidade financeira. Os investidores aguardavam por medidas que permitissem ao banco maior margem de manobra para cortar adicionalmente as taxas de juros no futuro. Mas o relatório não introduziu qualquer medida extra. As preceções de inflação a dois anos, conhecidas na próxima semana, são o próximo anúncio oficial que pode influenciar a direção do dólar neuslandês. Hoje, no Reino Unido, a produção industrial em março e o discurso do Ministro das Finanças, George Osborne. Na Suécia, tem a palavra o governador do Riksbank, Stefan Ingves. Os jargões financeiros do dia são touro e ursos. Touro indica tendência de alta na bolsa. O termo vem do fato do touro utilizar os chifres no movimento de baixo para cima quando ataca. Ao contrário do touro, ursos indicam quedas no mercado das ações, pois quando atacam de um patadas fortes de cima para baixo. A IronFX exige negócios lucrativos e uma boa semana.